Você acha que conhece o init do Slackware, mas será que conhece mesmo? Você acha que o Slackware usa o System V ou um init system no estilo BSD init? Ou será que tem um próprio? O que você acha? Então se você não conhece o init do Slackware, fica nesse vídeo pra gente dar uma olhada. Eu sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. A gente não tem vinheta mesmo, aqui é tudo diretamente ao ponto. Eu sei que você gosta disso. E hoje a gente vai falar sobre init system na distribuição Slackware Linux. O que é o init system, Jeff? Eu não desconheço esse cara. O init é o primeiro processo a ser chamado depois que o kernel Linux foi carregado. Então o kernel Linux é carregado, jogado na memória do computador. E aí o kernel chama esse primeiro processo que é o init system, o init da distribuição. Então ele tem o PID, ou seja, processo ID número 1. É o primeiro processo a ser chamado. Depois esse init ele vai chamando os demons, que ficam em background, rodando algum serviço. Algum tipo de serviço. Então a gente vai ver aqui no Slackware como que funciona esse cara. Então de antemão o Slackware ele trabalha com o init próprio, criado pelo Patrick Walker-Ding. Estão presentes lá em etc.rc.d, rc.s maiúsculo. Aqui a gente vai ver que é um script criado pelo Patrick. Esse cara é chamado aqui pelo init, e ele vai fazer alguns processos. E tem um outro que é o rc.m, maiúsculo. Então ele usa um init system próprio, que é no padrão, ele segue meio que um padrão assim, que é do bsd init. É meio parecido. Meio não, é parecido. Então ele também tem o Slackware, tem o system v, o system 5, que era usado nas distribuições Linux um pouco mais antigas aí. A gente tinha um padrão que era o system v. Então o Slackware também segue, usa o system v, que foi implementado lá na versão 7 do Slackware. Fechou? Então é para ter compatibilidade. Alguns programas aí requerem, sei lá, a gente vai instalar um serviço, um programa, que ele requer o system v. Então o Slackware tem essa compatibilidade desde a versão 7. A gente pode inclusive usar paralelo, em paralelo o init do Slackware juntamente com o system v. Então, Jeff, aonde está localizado, eu vou entrar como root aqui, que eu vou precisar, aonde está localizado os serviços na distribuição Slackware? Está localizado lá em barra etc, rc.d. Dando um lszinho aqui, eu vou ver que tem uma série de coisas aqui. Acho que já está no color aqui. Uma série de coisas. Isso aqui são todos escritos em shell. Então, se a gente entrar em qualquer coisa, por exemplo, rc.gpm, que é o suporte a mouse lá no TTY, a gente vai ver que é um script em shell. Ele está usando o ifzinho aqui para startar, para dar um restart, ele vai matar o processo, restartar de volta, ou simplesmente dar um stop. Então é bem pequenininho. Então a gente sim, a gente pode criar os nossos próprios serviços de uma forma bem simples com o shell script. Então tudo isso aqui são shell scripts. Por exemplo, wireless, que vai chamar wireless ali. A gente vai ver que é um script também. Ele tem 352 linhas. Foi ele feito pelo Eric Hamlers, que é do projeto Slackware. A gente vai ver que tem uma série de coisas aqui. Mas basicamente é um serviço. Ele criou um serviço aí. Então é simples a gente criar isso aqui, fazer a chamada. E a gente pode também fazer chamada no rc.local, de um script que a gente quer, por exemplo. A gente pode botar, por exemplo, se programa tem permissão de execução. É um exemplo. Programa X tem permissão de execução. Então start ele. Start ele. Inicie ele. Inicie ele. Se você não sabe nada de script em shell, eu tenho um pacote de cursos para você. Eu sei que você pode estar se matando. Eu não consigo aprender programação em shell. Eu tenho um pacote de cursos que está em promoção. Entra no site slackjef.com.br. O link está na descrição. Vem meus cursos. Você pode vir em pacote de todos os cursos aqui. Mais senhoras. E tem programação em shell script. Você vai aprender. Eu garanto para você. Você vai aprender a programar. Não importa se você não sabe nada. Você vai aprender. Tem um curso de iniciante em Linux. Entre outras coisas aqui. Dê uma olhada lá. E o valor está quase de graça. Dá uma olhada lá. Tem inclusive curso de slackjef aqui também que eu ensino. O slackjef 14.2. Logo atualizando para o 15. Então retornando. Então basicamente é isso. Depois de carregar todos os serviços. Por exemplo de wireless, GPM. Entre outras coisas. Ele vai carregar por último. Esse cara aqui que a gente botou aqui. Ele vai ficar em background. Rodando. E vai carregar esse cara. Ok? A gente pode também. Tem um outro aqui para criar. Para quando desligar a máquina. Ele vai rodar o serviço. Executar algum programa. Ok? Então. A gente pode ver aqui. Que os scripts que tem permissão de execução. Que tem o x aqui. Ele tem permissão de execução. Tem até um asterisco aqui do lado. A gente pode ver que tem asterisco do lado. Quer dizer que ele tem permissão de execução. E se ele tem permissão de execução. Ele vai fazer o que? Ele vai auto iniciar. Ao ligar a máquina. Enfim. Então por exemplo. Eu quero parar um processo. Que é o HTTPD. Um servidorzinho Apache aqui. Eu vou fazer o que? Barra etc. RC.d. RC. Rc. Nome do serviço. HTTPD. Ok? E eu vou dar um stop. Por exemplo. Beleza. Ele parou. Se eu agora olhar aqui na minha rede local. Eu vou ver que não tem nada. Para mim startar. Eu vou fazer o que? Start. Ele iniciou. F5. Ele está rodando aqui. Tá? Esse aqui é um sitezinho que eu fiz galera. Depois eu posso fazer um videozinho. Ensinando como eu fiz esse site. Está bem simples. Se eu quero dar um restart. Nome do processo. O caminho. Nome do processo. Restart. Beleza? Opa. Ele vai restartar o serviço. Simples assim. Ah. Eu quero que não execute mais. Isso é uma das coisas para deixar o Slacker mais rápido. Eu vou fazer o que? Eu vou dar permissão. Tirar a permissão de execução. chmod-x. O nome do serviço. Posso passar o caminho absoluto. Nome do serviço. Ou. O nome do aqui. Já que eu estou no diretório. HTTPD. Tá? Então tirando a permissão de execução. Desse cara. Ele tirou o x aqui de execute. Quando eu tirei a permissão de execução. Ele vai fazer o que? Ele não vai ter mais a permissão de execução. E não vai mais startar. Lá no início. Lá no tty ainda. Tá? Se eu tirar aqui a permissão. Por exemplo. Do GPM. Eu não vou ter mais. Ele não vai mais startar esse serviço. Então basicamente. O init do Slacker. Ele faz a verificação. Se existe permissão de execução. Existe permissão de execução? Existe. Então start esse serviço. Basicamente é isso. Simples assim. Tá? Por isso que é bem direto. E minimalista total. Retornando aqui. Eu vou dar para vocês. Mais um segredinho aqui que eu tenho. Tá? Se você não quer fazer esse processo. Se você quer uma coisa mais automatizada. Você pode usar a ferramenta PKG Tool. Ferramenta PKG Tool. Com ela a gente consegue. Aqui é startar serviços. Tá? Ou tirar a permissão de execução. Vim aqui ó. PKG Tool. Vim em setup. Tá? E aqui. Eu vou ter que procurar. Os servers. Aqui ó. Deselect. Deselect system demons. Tá? Serviço de demons aqui. Então vou dar um espaço aqui do mouse. Ele vai ficar com asterisco selecionado. E eu vou dar um ok aqui. Tá? Fazendo isso. A gente vai ter os nossos serviços. Que tem permissão de execução. Ou seja. Que eles vão ser executados. No boot do sistema. Quando o sistema carregou. Né? Tá carregando. Então olha só. Eu tenho o ATD. Schedule jobs for later. Eu tenho o cronde. É... Por exemplo. Cups. Eu quero um servidor cups. Eu dou um espaço aqui. E deixo com asterisco. Dando esse asterisco aqui pro cups. Ele vai ter permissão de execução. Tá? Ele vai dar permissão de execução. É... Fuse. Por exemplo. HTPD. Ele tá sem permissão. Agora eu vou dar um espaço. Eu vou botar a permissão de execução ali pro meu HTPD. Pro meu servidor Apache. Por exemplo. Pro MySQL. Vou botar também. Tá? E assim por diante. Samba. Entre outras coisas. Tá? O SSH aqui. Enfim. Vou dar um ok. Tá? É agora. Se eu dar um ls. Eu vou ver que... É... Por exemplo. O MySQL. SC.MySQL. Tá? Agora ele tá com um x. Antes ele tava sem. Então, ou seja. Ao executar ali o serviço. Ele deu permissão de execução. Simples assim. Agora eu vou tirar... É... Desses caras. Tá? PKG Tool. Setup. Service. Vou selecionar ele aqui com espaço. E vou tirar aqui do CUPS. Que é pra imprimir aí. Um servidor de... Pra impressão, né? É... O HTTPD eu vou deixar ainda. Vocês lembram que eu tinha tirado, né? Mas aqui ele eu vou tirar. E é isso. Dá um ok. Vou sair. É... E eu vou ver agora aqui, ó. Com o HTTPD ele tá com permissão de execução. Ó, tá com um xzinho. Mas o CUPS, por exemplo. Ele tá sem permissão. Que eu tirei. Tá? Então basicamente é isso. Esse é o NIT do Slack. Então quando a galera falar. Eu uso o System V. Usa também. Desde a versão 7. Mas é mais por questão de compatibilidade. Com alguns programas. Pra ter essa compatibilidade. Porque o Slack também aceita pacotes RPM. Tá? Da família Red Hat. E também da família Debian. Aceita pacotes também. A gente consegue converter. Para um pacote Slack. Tá? Então o NIT do Slack é um estilo. Né? Um NIT estilo BSD. Tá? Um BSD Style. NIT Style. Mas o Slack tem um NIT próprio. Criado pelo próprio Patrick Walker-Ding. Fechou? Mais uma vez. Curso Slack.com.br. Deixa o like nesse vídeo. Que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Fui. Essa galera vai aprender Linux indo comigo. Tô até vendo. Tô até vendo. Vamos lá.